Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Desde quando eu fui te ver bem, lembrando as coisas mais banais Parei lá no lugar, você já não tava mais Rio de Janeiro secou, ou não, quem sabe eu esqueci Você é no outro lugar, sei lá, Guarapari Tudo que era azul ficou down, que mal não tem você ali Ninguém me viu chorar, mas tá doendo Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Hoje quando eu fui te ver bem, lembrando as coisas mais banais Parei lá no lugar, você já não tava mais Rio de Janeiro secou, ou não, quem sabe eu esqueci Você é no outro lugar, sei lá, Guarapari Tudo que era azul ficou down, que mal não tem você ali Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Então não vá, quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Quem mandou me seduzir, se você for me leve daqui Pra onde vá, eu agora sou seu par Quando sair me leve com você, então não vá